Fala pessoal, bom dia pra todos os amigos aí que curtem nosso canal da Revisacar, você já me conhece, sou o Leandro Estamos aí hoje aí com essa rede de suporte aí, achei interessante esse vídeo aí Pra fazer um trabalho na ponta de direção elétrica, tá? O cliente nos relatou aí que ela começou a fazer rangido, arranhando por dentro Pra gente já tirar uma bicha fora aí Vou estar desmontando ela, mostrando pra vocês aí o passo a passo aí da solução do problema Desde já galera, vou pedir aí que vocês aí, ó, esse aqui é um carro 2020-2021, tá? Mac Sport 1.5, motor Dragon, tá? Três cilindros, 2020-2021 Nós vamos estar fazendo aí esse reparo aí, identificando o problema E vamos estar mostrando pra vocês aí o que a gente puder aí de interessante Pra vocês entenderem aí como o trabalho vai ser feito Um abraço a todo mundo, vamos acompanhar É isso aí pessoal, vamos continuar aqui o vídeo Vou mostrar pra vocês aí que a gente dividimos aí a coluna de direção da Ac Sport em três etapas, tá? Três partes Perfeito? E o barulho que o cliente tá reclamando é esse aqui, ó Vou fazer pra vocês verem, ó Escuta aí, vê se dá pra escutar Ó, ó, ó Tá vendo? Então aqui automaticamente a gente vai trocar o rolamento daqui A gente vai trocar esse rolamento aqui também, tá? Esses dois rolamentos Vamos fazer a limpeza geral aqui Que eu acho que esse carro aqui parece que entrou água A gente pode ligar também, a gente vai ter que fazer uma limpezinha aqui também, ó Nas partes eletrônicas Abrir a central também pra fazer uma limpeza na central também Muita ferrugem aqui dentro do induzido, tá vendo, ó Isso tudo aqui vai ter que ser... Vai ter que ser feito Beleza, pessoal? Depois vamos tá montando de novo aí, colocando no carro E o problema é resolvido Vamos lá? É isso aí galera, acabamos de desmontar aqui sem fim Perfeito? Aí ele tem aqui um eixo, ó Tá? No caso essa peça aqui é encaixada aqui dentro desse eixo, ó Tiramos fora Isso aqui você vê a quantidade de ferrugem, ó Isso aqui é água Entrou água dentro dessa caixa de direção Olha a quantidade de ferrugem que tem Naturalmente a água vai destruir todos os rolamentos, tá vendo? Desmontamos essa parte Vamos tirar esse rolamentozinho aqui fora que ele já era Tá estourado E automaticamente também, deixa eu botar pra cá Automaticamente também a gente vai ter que trocar essa criança aqui também, ó Tá vendo? É isso aí galera Engraxar bem engraxado Limpar bem limpo Tá vendo? Olha lá Ele toca Essa rodana aqui, ó E aí ele alivia no caso, né? Ele diminui o peso Aqui na... Com o motor elétrico Perfeito? Esse motor elétrico aqui Ele vai fazer a compensação do peso pra... No caso a direção fica levinha Bom, enfim Dá prosseguimento aí É isso aí galera Dando continuidade aí o vídeo aí, galera A gente já trocamos aí os rolamentos, tá? Rolamento daqui Rolamento daqui Ó Perdão, deixa eu botar assim Aqui é o rolamento daqui de dentro E esse rolamento pequenininho que pega aqui Solta a tampinha ali, Wallace, por favor Ó, esse rolamentozinho tava bem estourado, tá vendo? Três rolamento novo Tivemos que dar uma... Uma polida Nesse sem fim, tá? Deixa eu ver se dá pra enxergar direito aqui Botar aqui o sem fim pra vocês enxergarem, ó Uma polida ali Ele agora tá com graxa, tá? Uma graxinha... Branca aí Beleza? Aqui o rolamento também já tá no lugar Agora a gente vai botar a tampinha ali E vamos fazer o fechamento E ver se parou o barulho Beleza? Vamos lá É isso aí, galera Acabamos de montar a coluna Beleza, galera? Aí, ó Tudo montadinho Escolamento trocado Devidamente engraxado E agora a gente vai botar lá no lugar, né, pessoal? Que a negra vai ser agora Será que ficou bom? Vou mostrar pra vocês já já o resultado final Se vocês gostarem Se valer aí aquela inscrição no canal Aquele like e a resposta Agradeço muito a vocês aí, tá bom? Vamos lá, galera Vamos dar continuidade aí É isso aí, galera Vambora, vambora, vambora montar É hora de brilhar Vambora Ver se ficou bom Vamos lá, ó Fica comigo Segura aqui Vou passar por baixo aqui pra cá A gente vai começar Vai, ó A gente vai virar Tá lá Mas você vai virando ela pra cá Tá aí E aí E aí Vamos lá Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Sem tocar em nada Só apontar um parafinto Aqui É, vamos passar a forma aqui A gente mostra, gente Mostra aqui A bagaça todinha Isso que muito mecânico fica com raiva de mim aí Quer me criticar no canal Porque eu não esquento a cabeça não, cara Mostra mesmo como se faz E dane-se quem pensou ao contrário Isso aí, galera Agora pra finalizar o trabalho Estamos aí fazendo o teste de rodagem no carro Beleza? Estamos aí já com a direção Esse cara bateu muito quando andava A gente escutava muita trepidação E o rumo, né, agora Ela tá macinha Tá vendo? Tá resolvido aí o problema Pedi meu cinegrafista aqui Vou botar o cinto Senão esse não para de apitar Esse momento aí A gente Tá testando E é isso aí, galera O serviço ficou bem executado Acabou o rumo Acabou a trepidação do volante Tá? Desde já Agradeço a vocês aí Que assistiram todo o vídeo Tá? E reforço aí O pedido a vocês aí Os amigos aí É se inscrever no canal, pessoal Se você viu esse vídeo aí Se foi elucidativo pra você Se foi interessante Você pode estar nos ajudando aí Com o simples fato De você se inscrever no canal Já nos ajuda aí O YouTube A estar impulsionando O nosso vídeo Pra ser mais visualizado Mais visto, né, pessoal? Porque o trabalho é esse Que vocês viram E é realmente Um trabalho técnico Porém, nós estamos aí Com boa vontade De colocar esse material Pra vocês aí Da melhor maneira Que é gratuito, né? Tamo junto, galera Aí, acabou a trepidação Não tem mais nada O carro tá bom Pra poder me entregar Pro cliente Que é feito Teve esse material